E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazia Diniz, e no vídeo de hoje eu estou indo lá pra praia, eba, até que enfim, né? Gravei, gravei, não falei que estava indo, só que a gente tem um problema, não dá pra levar o celular, porque se for levar o celular lá pra baixo, vão roubar. Como é que eu vou deixar lá e ir pra água? Então, hoje eu não irei mostrar pra vocês lá, o dia que eu descer e não for pra água nem nada, Aí eu vou gravar pra vocês lá, a praia, tudo mais, mas hoje, infelizmente, eu não vou levar vocês comigo, porque, gente, não dá, não dá, não tem onde colocar o celular. Então, eu estou indo lá, vou descer agora, e é nóis quando chegar, a gente se fala de novo. Falou-se pra vocês! Então, gente, já voltei, eu até ia levar vocês lá, né? Já saí lá da praia, mas eu só não levei, porque é perigoso, eu não tinha onde deixar o meu celular, Eu não poderia deixar sozinho lá na areia, né? Alguém pegava, então é complicado, né? Pra ir no mar e deixar o celular lá também não rola, então eu resolvi ir sem o celular. Só que, algum dia desses, eu vou só andar mesmo na areia, aí tá, o dia que eu for, eu mostro pra vocês direitinho, tinha aqui uma galera, que aí a gente ia revisando, né? Deixava o celular lá e tudo mais. Ou então, se eu tivesse um esquema de ter aquelas capinhas que não molha o celular e tudo mais, mas ainda não comprei. Então, eu tive que deixar o celular aqui, gente, mas tava muito bom, a água tava bem fresquinha, o sol também tava bom. Eu não sei se eu peguei uma corzinha, porque não tava um sol, tava mais ou menos. Mas tava muito bom, levei pro teto, passo no rosto, no corpo, né? E agora eu vou tomar um banho aqui e comer alguma coisa, porque mais tarde eu quero ir no parque, eu quero levar vocês mais tarde à noite lá naquela praça que eu mostrei, lá no centro, né? Que vai tá cheio de iluminação e a noite fica meio mais da hora e eu quero ver se eu vou em um brinquedo lá que tem o parque. Mas é isso, gente, agora eu vou tomar banho e vou comer, né? Porque eu tô toda zoada aqui, mas foi muito bom, gente. Eu queria ter levado vocês, pena que não deu pra mostrar a conta do celular, né? Eu não tinha como deixar o celular lá sozinho. Bom, galeria, agora eu vou almoçar, vou mostrar o que nós vamos comer. Hum, tá muito bom, hein? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui um arrozinho, farofinha de maçã, tem um pedaço de maçã aqui. Aqui tem uma costela na pressão e uma saladinha de ofácio com tomate e cebola e um pouquinho de pimentão. Olha só, hein? Que mestre cuca aqui tá afiada aqui pra fazer comida, hein, gente? Depois eu só quero ver ali, ó, pra lavar a louça, fazer as coisas ali, ó. Até que não tem muita louça, né? Tá suavão. Então, bora comer, que depois tem que, né, faxinar aqui, né? Bom, gente, agora vamos lá no centro. Gente, eu estou descendo a escada. Vou levar vocês comigo pra vocês verem lá. Nossa, meu cabelo tá parecendo de púdol. Nós vamos lá no centro, lá. Agora são exatamente oito horas da noite. Deve estar tudo iluminado. Eu vou mostrar pra vocês. E eu estou descendo as escadas, como sempre. Deixa eu amar meu cabelo aqui, eu já volto. Pronto, o hortão aqui, ó. Descendo as escadas. E vou lá no centro mostrar pra vocês. Gente, eu tenho que ficar apertando o botão pra poder ligar a luz. Se não, você vai ficando escuro. Então, vai ficar escuro de novo. Olha lá, não sei se vocês estão enxergando. Mas, é isso aí. Como as escadas, como sempre, né? Pessoa que não gosta de descer de elevador. E olha a escuridão. E a luz apagou de novo. E eu acho que vocês não me veem direito. Mas, beleza, gente. Vou terminar de descer aqui. Depois eu vou ser falo. Deixa eu descer aqui. Agora eu vou levar vocês comigo lá na lixeira. Que eu vou ter que jogar o lixo aqui, ó. Vamos lá comigo na lixeira. Já desci as escadas. Bora ali. Aqui é onde joga lixo. Deixa eu abrir aqui. A escuridão que tá. Ai, que fedor. Agora eu vou fechar. Lixo jogado fora. Tô aqui andando até o centro. Olha ali, gente. O mar. Já está a noite. Tem algumas pessoas que ficam andando na areia. Eu estou andando na calçada mesmo. A noite tá bem gostosa. Bem tranquila. Aqui desse lado tem uma... Pessoal ali na frente. Quanto mais você vai indo pra frente, mais movimentado fica. Olha, gente. Aqui é um barzinho aqui. Da hora. Top demais. E ali na frente fica o parquinho ali, ó. Lá na frente. A gente tá indo lá. Olha aqui. Tá bem movimentado hoje. Tem uma galera aqui. E aqui já é o centro, já, né? Mais pra frente é onde tem as lojinhas. Aqui é onde que tem show. Esse espaço. Mas esse ano aqui não vai ter. Porque eles não estão montando nada. Então é mais... Tá mais tranquilo. Fizeram até uma pista aqui de bike. E ali, ó. O parque que tem aqui. Ó, gente. Já estamos aqui no parque, ó. Olha que da hora. Ficou bonito. Gente, eu vou naquele dali, ó. Aquele que tá rodando ali. Eu vou nesse doido aí. Cê é doido. Que loucura aquilo, senhor. E o ruim é que eu tô com o celular. Quero ver o que eu vou fazer. Ah, não vou não, gente. Eu não vou nessa porra, não. Não. Eu não vou nisso. Olha isso, Bino. O negócio fica de cabeça pra baixo. Olha a coisa. Não vou mais. Nem a pau que eu vou nisso. Não vou, gente. Não vou mais. Eu vou escolher outro. Vamos mais pra perto também. Cê tá doido que eu vou nesse treco aí? Gente, que horror. Tô fora. Olha que loucura isso. Olha que da hora que tá aqui. Mas, gente, que ele é um horror. Eu vou chegar mais perto. Gente, olha esse daqui também. Eu quero ir nesse. Eu achei mais tranquilo. Eu não sei. Eu tô decidindo se eu vou nesse. Ou se eu vou naquele horroroso. Vou filmar aqui pra vocês verem. Olha que coisa horrorosa. Olha isso. Não, até aí tá suave. Eu vou de boa aí, ó. Suave ainda. Ainda eu vou. Olha lá. Suavinho. Ali já vai dando uma pressão. Olha aí, ó. Ai, cê é louco. Aí já dá, né? Ai, pá. Ai, meu Deus. Olha aí. Isso aí, quando faz isso aí. Tá louco. Que horror. Você tá doido. Não. Não dá. Não dá. Olha quantos segundos. Agora vai. Olha. Não dá, não, gente. Não dá, não. Sem condição. O negócio vai despegar. Maluco. Bonada. Não. Olha isso. Que loucura. Aqui, pessoal. Tá tudo ligado. Agora tá da horinha pra mostrar pra vocês. Tá bem iluminado. Ali, ó. O presente. Tá? Tem uma galera aqui hoje, hein? Sim. Olha aqui, pessoal. Estamos aqui sentados. Nessa pedra. De frente para o mar. Ali é o centro. Tem o parque. O dia tá... O dia. A noite tá bem gostoso aqui, ó. Olha aí. Tem umas pedras aqui embaixo. Uns pézinhos aqui. Tem uma garrafa aqui, ó. Pessoal bebendo. Olha aí. Aqui é a vista do centro. Bem iluminado. Cheio de gente. Tá bem bonito aqui, ó. Ixi. Será que eu vou encarar o brinquedo lá? Até agora eu não fui, hein? Acho que eu vou, hein? Tá lá rodando, girando. E aí, galera. Eu vim no brinquedo aqui, gente. Vamos ver aqui o que vai dar. Eu fui no mais levinho. Esse daqui só gira. Tô meio com medo, mas bora lá. Eu não tive coragem de ir no outro, não. Cê é louca. Aquele ali é tenebroso. Você quer mais suave, ó. Fica só girando e sobe e desce. Vou mostrar aqui. Ó. Ele vai até lá em cima e ele vai girando. Eu tô aqui, ó. Sentada. Vamos ver, né? Agora, galerinha, vim aqui sentar numa praça. Já fui naquele brinquedo lá. Foi bem legal. Gostei. Gente, os brinquedos aqui é 10 reais. Pena que é só um pouco tempo, sabe? Acho que não dá nem... Deve dar um minuto, vai. Um minuto de... De funcionando, né? Assim, com as pessoas. Mas achei muito pouco. Mas beleza. Valeu a pena. Gostei. Agora eu quero ir no outro. Eu vou tomar coragem. Depois eu venho outro dia pra ir naquele maior lá. Ele é muito alto. Tem um pouco de pene. Agora eu tô aqui um pouco sentada. Descansando pra ir embora pra casa. Que já é 11 horas. Eu tô com preguiça de ficar aqui já. Na verdade, já tô com preguiça de andar. Então eu vim sentar. Agora aqui um pouquinho. Então daqui a pouco eu tô em casa. Ai, meu Deus do céu. Canseira. Mas bora lá. Bom, já levantei. Estou indo. Olha só, gente. Aqui não é mais o centro, tá? Já é sentindo indo embora pra casa. Olha só como é que tá vazio. Não tem ninguém aqui. O centro tá lotado. Mas aqui mesmo tá bem vazio. Não tem ninguém. É um carro ou outro. Tem um barzinho lá atrás. Mas indo pra casa é vazio. Olha a diferença, né? Lá cheio de gente aqui tranquila. Tá uma noite bem agradável de ficar. Mas eu já andei tanto. Que eu tava cansada. Mas agora eu tenho que ir. Então estou indo pra casa. Que já deu já por hoje. Bom, galera. Já é outro dia aqui. Hoje já é segunda-feira. Tá? Hoje tá um dia bem ensolarado. Eu acho que eu vou descer lá no centro. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Enfim. Ontem eu não esqueci de gravar, né? Eu mostrei um pouquinho pra vocês à noite. Aquele brinquedo horrível que eu fui. O que eu fui tava de boa. Agora aquele outro que eu queria ir. Eu fiquei com medo. Eu vou ver se eu vou ainda nele. Eu tô um pouco com medo. Mas eu vou ver se ainda eu vou essa semana. Que eu tô querendo muito ir naquele outro brinquedo. O meu planejamento é andar de bike. Ir no brinquedo. E ir lá na plataforma. Eu vou levar vocês também. E eu tava querendo colocar um piercing, gente. Aqui na cartilagem. Tô tomando coragem. Eu vou ver se eu vou ainda essa semana colocar. Eu não sei. Porque se eu colocar também. Eu vou ter que parar de comer muitas coisas. Ou eu deixo pra colocar no fim da semana. Depois do ano novo. Não sei. Mas é isso, gente. Eu só vim aqui mesmo terminar o vídeo de hoje. Já vou começar o outro vídeo aqui. Tá bom? E é isso, galerinha. Só tenho que agradecer. Obrigada aí pra quem é inscrito aí do canal. Que tá sempre me acompanhando. Que tá lá no Insta também, gente. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Tá bom? Só vou mostrar a vista aqui antes de terminar. Pra vocês verem como é que tá. O dia em Floralada. Tá bem gostoso. Vou mostrar aqui. Pera aí. Olha só, galerinha. Está muito bom tempo hoje. Tem uma galera ali na praia. Tá bem cheia hoje. Bem cheia não, né? Tá normal. Mas tá mais cheia do que a habitual. E não tá assim um tempo quente. Não tá fresco. Tá muito bom. Ali, ó. Tem uma piscininha ali nos vizinhos. Vamos ver se eu desço hoje. Vou mostrar mais alguma coisa aqui pra vocês. Mas, ó. O tempo hoje tá bom ali. Galerinha, tá praia só. Só de boa. Bom, é isso, gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixe o like pra tá nos ajudando aqui no canal. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigada pela atenção. Vou encerrando por aqui. E até os próximos vídeos. Bye! E aí E aí E aí Tchau, tchau.